O Léo Xavier, o Léozinho baixista. Léozinho baixista, claro. Grande, igual. O Léo disse, pá cara, tu tava olhando um negócio aqui na internet, cara. Nós fomos indicados pra um prêmio no Grammy Latino, não sei o que. O que é isso, Léo? Eu não sei o que é isso aí, cara. Não é, cara. O Grammy é como se fosse um Oscar só que da música. Da música. Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo à Escola da Vaneira. Hoje eu estou na minha terra, aqui em Osório, pra conversar com esse meu vizinho, colega, amigo, irmão do coração, grande Tiago da Silveira Neto. É isso? Isso aí. Não errei o nome? Tá certo? Não, tá certo. É porque eu conheço por Tiaguinho Neto, né? Esse grande músico aqui da cidade de Osório, eu tive o prazer de tocar ao lado dele, né? No JJSV. Olha só, ele teve passagem pelos grupos Quero Quero, três anos e meio, foi isso, né? Gravou dois discos. É, dois discos e um DVD. E um DVD. Passou pelo Tcheguri, foram sete anos e meio, gravou uns cinco discos, mais ou menos, e um DVD também, foi isso, né? Passou pelo JJSV, onde eu tive o prazer de tocar ao lado desse cara aqui, desse meu irmãozão, o Tiago Neto. Tocou, acho que foi quase um ano a gente tocou juntos, né? É, mais ou menos isso. Foi isso, mais ou menos, né? Se você olhar o clipe lá daquela música Vem Pro Papai, tá o Tiaguinho do nosso lado. Tô lá fazendo uma tecladeira. Fazendo um teclado, né? Tiago, prazer estar me recebendo na tua casa aqui, cara. Muito obrigado por estar dando teu espaço, poder contar um pouco da tua história pra quem acompanha a Escola da Vaneira. Hoje, digo, faz três anos o Tiago tá num projeto, ele liderando um projeto chamado Grupo Farra, né? Que também tem a ver com o escritório do JJSV, ou seja, somos colegas ainda, né? Além de vizinhos... Tem uma ligação no trabalho também. Também, além de vizinhos, amigos e irmãos aqui de coração, né? Então, pra mim, é muito bom poder contar hoje, vir à casa dele, me receber aqui e contar um pouco da história dele, como ele começou na gaita, né? Esse cara aqui. Eu sempre falo do meu irmão, o Dedé, porque é o gaiteiro que eu tenho mais proximidade, lógico. E já vou comentar aqui, né? O Dedé fez aula com o Tiaguinho. Lembra disso, né? Pois é, o Dedé... E hoje é professor. Acho que eu tenho que fazer aula com ele. O homem tá tocando uma barbaridade, a gente acompanha o trabalho dele. O Dedé sempre foi muito dedicado, né, cara? Desde que eu conheci ele, isso não me lembro quanto tempo faz, mas da época que eu vi ele a primeira vez, foi me apresentado, né? Ele já tocava e tinha vontade e sempre foi um menino muito dedicado. E até te perguntei, tá? E cadê o vídeo do Dedé contando a história dele? Vai ter. Vai ter, né? Vai ter. Já fiquei sabendo que vai ter. Você que acompanha a Escola Vandeira vai ter. Tu faz o seguinte, Tiago, ó, me passa esse mate pra cá e conta um pouco da tua história aí, ó. Como eu sempre falo, a Escola da Vandeira tá pronta pra te ouvir. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre o que o Dedé falou quando fez aula contigo, que isso tu não sabe. Eu sempre guardo algumas historinhas, né, pra depois. Sim, umas pimentinhas pra ele falar depois. Exatamente. Eu vou... Como eu tô em casa aqui, eu vou me aconchegar. Vai ter. Porque tá frio pra caramba hoje. Tá muito frio em Osório. Vento em Osório, que é a cidade do... Capital do vento. E eu tô aqui encarangado, meio ruim da garganta, mas não frouxemo. Vamos lá. Com vocês, né? Tiaguinho Neto, né? Grande gaiteiro aqui de Osório também. Conta um pouco da tua história pra nós, Tiago. Bom, Diego, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade, né? Até te comentei. Quem me conhece sabe que eu tenho essa coisa de, como é que eu vou te dizer, não alimentar meu ego. Eu sempre procuro ser e acredito que sou humilde. Mas eu até te falei, cara, será que eu tenho conteúdo pra apresentar pro pessoal que quer saber da minha carreira? E que tá, como é que eu vou te dizer, assistindo a todo esse material que tu tá, né? Proporcionando pra quem é fã, pra músicos que iniciaram escutando esses grandes artistas, né? Mas tu me disse, não, rapaz, capaz, tu tem que participar e tal. E eu me sinto honrado. História. Agradeço, né, por ceder esse espaço e pela oportunidade de estar na Escola da Vaneira, né? Contando um pouco da minha trajetória. E também te dar os parabéns por essa iniciativa. Que isso aí é um material que, olha, como eu falei, serve pra gente que é de uma geração mais nova dos que começaram lá atrás e a gente se espelhou. E que também vão servir pra turma nova que tá vindo, pra geração que tá vindo ou que vai começar a aprender a tocar um instrumento daqui a um tempo, daqui a uns anos, né? Sim. Eles vão ver isso aí, isso é uma coisa muito importante. É um conteúdo que se tu disser assim, ó, que valor tem um conteúdo desse? Falando em dinheiro, não tem valor nenhum. O valor sentimental e o valor, como é que eu vou dizer, de conteúdo, né? É uma coisa que vai... não é medido o valor, de qualquer forma, desse material que tu tá proporcionando Obrigado. Pra o público ou pra um músico que aprendeu vendo esse artista que tá aqui falando ou entre outros, né, contando a história. Bom, cara... Meu irmãozão, é o seguinte. Começando pelo início, como a gente já conversou, a gente vai falando e vai lembrando de muita coisa. Eu até tentei me lembrar de algumas coisas, mas como tu falaste e a gente tava comentando que é uma coisa bem natural, eu não fiz assim um roteiro na minha cabeça do que que eu iria contar aqui, né? Eu disse, ah, as coisas vão surgindo e também vai ficar alguma coisa de fora, porque não tem como nós resumir uma história... Uma vida, né? É uma vida de, no quê? No mínimo, 24 anos que eu comecei a aprender a tocar o acordeon, né? Então, no mínimo, isso aí. E eu sempre comento, comecei a aprender, porque sempre tem coisa pra gente aprender, né? Na verdade, é um instrumento fantástico e qualquer instrumento, tu sempre vai ter coisas pra aprender, coisas que tu não sabe, algum exercício, alguma escala, alguma técnica, né? Então, tu sempre vai ver alguma coisa. Às vezes, até um detalhe simples, tu escuta uma gravação, o cara fez uma coisa ali, vai ser diferente, né, cara? O que ele fez? Vai procurar saber. Porque, às vezes, é uma coisa muito simples, mas que a gente ainda não fez. Tu não procurou saber, tu não aprendeu, né? Então, assim, cara, eu desde pequeno, desde que eu tinha uns 5, 6 anos, eu já ganhava de presente, ah, violãozinho, né? Aqueles violãozinhos artesanal, que hoje nem se vê quase mais de madeira. Se vê muito de plástico. Tem uns de plástico, aqueles de velhinho, né? Tipo, já tiravam foto, acho que até hoje, se tu for, dependendo do lugar que tu vai fazer uma foto no estúdio, eles têm uma gartinha, têm um violãozinho. Mas aí eu tinha que, uns 5 anos, por aí 4, já ia dar uma foto com o violãozinho. E sempre demonstrei o gosto pela música. Mas assim, ó, te dizer, ah, mas na família tu tem alguém. Eu sempre... Eu ia te perguntar isso agora. Eu sempre ouvia falar, isso depois já de uma idade, que a minha mãe tinha um primo, tem ainda, tá? Entre nós, graças a Deus, eu consegui conviver um pouco com ele agora, há uns anos atrás. Hoje a gente se vê ainda, se vê em Osório, ele mora em Osório, que é o Brás Ribeiro. O Brás é primo da minha mãe, mas eu sempre ouvi dizer comentários que, ah, porque eu... Quem da família que toca, né, pro Thiago querer tocar e tal, aprender a tocar, ou toca a gaita, ou toca um instrumento? Ah, é o Braizinho, eles chamavam o Braizinho, mas falavam, mas eu nunca convivi. E aí, então, depois de um tempo, eu... Que a gente veio, minha família veio morar em Osório, e a gente ia comércio, o Braizinho foi no comércio. Começamos a conversar, e ele viu tocar, e ele... Eu não consegui ver ele tocar, eu não tive esse privilégio, talvez ainda tenha, mas ele... Ele disse, não, não, eu não vou tocar, toca a tua e tal. Até acabei vendendo um acordeon meu pra ele também, né, e a gente criou uma amizade. Só que é como eu disse, hoje a gente... Não é que não... Talvez tempos, né, ele faz um... Tem as coisas dele, os compromissos dele, eu tenho os meus. Então a gente não... Mas assim, a questão de, ah, mas o Tiago gosta de música. Mas eu nunca tive dentro de casa, assim, meu pai sempre gostou, mas não muita influência. Ah, tem influência? Se talvez eu tive um... Se eu herdei alguma coisa, foi desse primo da minha mãe, tá? E não também por coincidência, ele toca acordeon, ele foi polícia rodoviária. Mas ele disse que, não, cara, eu nunca quis a música por profissão. Tocava, mas nunca por profissão. Aí, passando os anos e tal, sempre gostei muito de música. Aí eu lembro que uma época também a minha madrinha me deu um cavaquinho, que pra mim aquilo ali era um violão, mas só que menor, né? Não me lembro a idade, não consigo me lembrar, deve ser também por seis, oito anos, por aí. E eu sempre gostei, sempre gostei. Aí depois, uma época também aconteceu que eu tava lembrando até com a minha mãe pra poder contar isso aí também. Nós viemos a Osório, eu vim junto com a minha mãe, e eles são, acho que de nove irmãos ou onze. E a minha avó fez uma partilha lá das terras e tal, e eles vieram em Osório fazer a assinatura dessa partilha e tal, né? Que eu também não lembrava, mas falando com a minha mãe, ela me contou, já tinha contado essa história, mas eu não lembro. E aí, nós passamos ali em Osório, antigamente existia, hoje tem de novo, é um nome diferente, mas antigamente existia as Casas Arno, ou Lojas Arno, tá? Que o nome era Arno. onde é, isso eu lembro muito bem, onde é o Bazar Maria, hoje, era as lojas Arno, tá? Bah, e nós ali no centro de Osório, a minha tia, ah, vamos em tal lugar, não sei se foram no mercado, foram em alguma loja, eu passei e vi na vitrine uma gaitinha. Na época, eu acho que era da Hering, porque a Hering fabricava essas gaitinhas de brinquedo, que a gente, hoje vem muita coisa do Paraguai, a gente vê até nos camelôs, tem, ou em Bazar, ela, eu acho que é, vem no Paraguai, não sei se é lá que, não fabrica lá, mas ela sai de lá, pra vender nesses bazares, essas coisas, a maioria é de lá, que a gente vê, eu já estive lá e vi essas gaitinhas lá no Paraguai. Então, e na época, eu não me lembro se era uma muito pequenininha, ou era, eu acho que era, é igual essas que a gente vê hoje em dia de brinquedo aí. E cara, eu fiquei louco, louco, e na época eu não me lembro o valor também, assim, mas o que eu lembro é que umas quatro ou cinco tias minhas disseram assim, não, nós vamos fazer uma vaquinha aqui, cada uma da dez, na época era um pila ainda, né, era um cruzeiro, ah, cada uma dá dez pila, e nós vamos dar de presente pro Thiago. Bah, eu enlouqueci. Cara, eu de repente vou, talvez não lembro de todas, que nem eu falei pra mãe, eu queria saber exato quem eram as tias, né, mas eu lembro que a minha madrinha estava, que o nome dela é Emília, mas a gente chama de Mila, a minha mãe, aí tinha a tia Lilica também, a tia Beata, se eu não me engano, que o nome dela é Beatriz, mas a gente chama de tia Beata. Foram umas quatro ou cinco tias minhas que estavam junto, como eu disse, me desculpem se eu esqueci de alguma, mas é que como era um momento, eu ainda, criança, eu não me lembro direito todas quem estavam, né, e falando com a minha mãe hoje, a mãe também não lembra de cabeça, eu sei que tinha quatro ou cinco tias minhas que estavam junto ali. Que legal isso, cara. E daí compraram, vai, eu fui realizado, né, pra casa. Só pra lembrar aqui, quando a gente tava comentando, que ele é natural de Osório, mas morou também em Tramandaí? É, morei em Tramandaí. Morou em Magistério um tempo também, foi isso? É, morei aí já quase agora, anos de 2008, acho que foi em 2008, 2009, que eu morei um tempo na praia de Magistério também. Mas como eu disse, eu ganhei a gaitinha aqui em Osório, e fomos pra Tramandaí. Que até uma outra coisa que eu lembrei agora também, que as minhas tias até comentam também, comentavam, né, outra coisa que a gente se vê pouco também, até as tias, umas moram em Porto Alegre, outras em Cachoeirinha, Tramandaí, né, e daí eu acabei, também tô em Osório já faz um bom tempo, então até é visito, mas é pouco, a gente não se vê, como eu vi quando era pequeno, né, criança? E aí até elas disseram que nós falamos assim, que eu falei, não, agora eu vou chegar em casa, vou tomar um cafezão e depois vou puxar uma gaita, que foi o que elas falaram, é. Ó, vou tomar um cafezão e vou puxar uma gaita. Esse é dos membros. Daí, cara, eu, quando era criança também, eu, tipo, pá, estragava uma coisa que hoje eu tenho, até falo com o meu filho, o Arthur, né, cuidar dos brinquedos, mas eu, pá, eu destruía tudo minhas coisas, cara. Nunca fui aquele cara, assim, não, vai, esse meu carrinho eu vou guardar pra não estragar. Então, assim, a gaita, essa gaita eu ganhei, mas depois de um tempo tinha um pedaço pra um lado, outro pedaço pra outro. Como eu disse, eu sempre gostei, eu acho que eu sempre tive a questão da música, né, mas eu brincava e botava, sei lá, na época botava som, ligava, que nem eu te disse, na época a gente não tinha muita coisa, assim, de, ah, disco, na época era o disco, ou fita, né, depois de um tempo até foi se adquirindo. Mas nessa época aí que eu comecei a ter um, querer brincar com instrumentos, era o rádio que tinha pra escutar, na época a rádio Tramandaí se escutava muito, né, e eu lembro que nós tinha uma, na verdade eu lembro de duas situações, tinha uma empregada que trabalhava com a gente, a mãe até brincava, que ela cantava a música que ela cantava, que era a música Alapuxatier, né, que é do Iedo Silva, na época eu acho que o Iedo tava nos farrapos, depois ele fez carreira solo, né, que é uma música que eu não sei se, claro que a turma da minha geração vai se lembrar, né, Alapuxatier, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abachemos, até esses dias voltando de viagem também, de Santa Catarina, nós botamos em uma rádio, ali de sombrio, e tava rodando, e rodando a versão antiga, porque já muitos regravaram essa música, né, e aí essa Dona Maria cantava Alapuxatier com vozeirão, né, eu não me lembro que idade tinha também, mas era criança, e como meus pais tinham comércio, sempre tinha alguém cuidando da gente em casa, né, durante o dia, e depois já lembro de uma outra senhora que trabalhou com a gente também, que era a Dona Júlia, a Dona Júlia escutava muito Tardes Brasileiras com o Antoninho Silva, porque o Antoninho Silva também é de Osório, é morador, eu acho natural de Osório, o Antoninho Silva tinha esse programa, eu acho que teve muitos anos na Rádio Tramandaí, e como eu disse, na época a gente não tinha muita coisa, assim, ah, toca a fita, se escutava era a rádio, de tardezinha ela ia, a Dona Júlia ia passar nossas roupas lá, ia passar as roupas da casa, ligava o rádio, Tardes Brasileiras com o Antoninho Silva, né, fora um programa que eu lembro que tinha na Rádio Tramandaí, de noite, que era tipo um programa, assim, de calouros, eu lembro que iam os violeiros tocar, ia gaiteiro, e eu ficava escutando, o pai ligava lá em casa o rádio, na Rádio Tramandaí, e tinha uma pessoa também que era, que era uma pessoa que a gente, como é que eu chamo, uma pessoa pitoresca, que eu acho que se fala, acho que é essa a palavra, né, mas é, que ele é natural, da Estância Velha, que é distrito de Tramandaí, que é onde a minha mãe nasceu, se criou, né, que era o Marino, o Marino, o Marino era uma pessoa, assim, que tinha, como é que eu vou te dizer, um problema, eu acredito que problema mental mesmo, assim, não, era uma pessoa que tinha saúde, mas ele andava por tudo, ele até uma época botou uma direção na bicicleta, e ele andava, ele ia para a Estância, fazia a Estância Tramandaí, até os horas, acho que ele vinha de bicicleta, com aquela bicicleta, com a direção, e o Marino, o Marino chegava nesse programa, eles já levavam ele para rir, né, levavam nesse programa, e eles falavam, ele era muito famoso por tocar a tal da cornetinha, eu não sei se eles davam a pito, que era uma corneta, tocava aquela corneta, e nós ficava, eu chegava sábado, esperava esse, bah, hoje nós temos que ver, escutar esse programa aí, pedir para agotar, para ver o Marino tocar a corneta, que nós já sabíamos que o Marino era da Estância, e tal, ele sempre gostou, o Marino sempre gostou de música, mas até na época também, como eu era criança, tipo, a gente sabia que ele tinha problema de saúde, mas eu não sabia se ele realmente tocava alguma coisa, ou cantava ou não, eu fui conviver, saber mais da história dele, depois também de eu já ter uma idade, e aí, cara, passou-se mais um tempo, contando essas histórias para ti, tipo, eu não tive uma sequência nesse meio tempo, de eu ganhar a gaitinha, brincar, quebrar a gaita, eu andei de bicicleta, eu fiz outras coisas, eu não, eu não tinha aquela coisa martelando, só que eu sempre gostei, porque ao mesmo tempo que eu brincava de bicicleta, os meus primos, nós sempre inventava instrumento para brincar, só que tem um detalhe, eu sempre gostei da bateria, olha aí, meu sonho sempre foi ser baterista, eu, nós inventava na época, até quando ia para fora, e em casa mesmo, a gente montava, tipo assim, pegava um tijolo, botava um cabo de vassoura, ou quando eu ia lá para o campo, nós botava uma estaquara, lata de neston, que daí a criançada, tudo, a maioria comia um neston, e botava, pegava a tampinha, isso que a gente não, eu não entendia nada de bateria, de música, aí, mas tu via as peças da bateria, tu tentava copiar, claro, o cimbal, pegava duas latinhas, duas tampas da latinha, botava uma com a outra, e pregava, num pauzinho, ou numa taquara, para fazer o cimbal, mas aí não tinha caixa, era cimbal, aqui os dois tons, inventava tipo um pedal, que eu não sei de que jeito, eu só fazia de conta que batia, eu sempre gostei de bateria, eu lembro também que os primos meus, uns outros primos, que não tinham nada a ver com a música, mas eles trabalhavam com um negócio de marcenaria, aí umas vezes até inventaram umas guitarras, feitas de forrinho, botaram as cordinhas de nylon, que daí os meus primos, um ano vai ser guitarrista, o outro vai ser baixista, e eu sou batera, eu sempre quis a bateria, isso nesse meio tempo de brincar, de colégio, de andar de bicicleta, mas é, então na verdade, a música sempre teve, só que claro, eu não sei esse período, entre, ah não, agora eu gosto de brincar, de jogar bola, agora eu gosto de jogar bolita, que nós jogávamos, ah não, agora eu quero a música, então eu não sei dizer, se teve essas pausas, eu não sei dizer o determinado tempo que teve, mas é só, para ter uma ideia assim, e falando dos primos, cara, na verdade assim, eu tinha os primos por parte do meu pai, que brincavam comigo de música, e tinha os primos também por parte da minha mãe, que também brincavam, quando eu ia para a estância, passar minhas férias, que é ali em Tramandaí, no distrito que eu falei, interior, interiorzinho, é, eu ia julho, era junho, eu acho as férias, ou julho, comecinho de julho, eu sempre, normalmente, ficava uma semana na estância, eram 15 dias de férias, ou vinha um primo meu, e ficava uma semana ali em casa, e na outra eu ia para lá, então sempre inventava essas coisas, para brincar de música, e aí cara, mas na verdade, nenhum desses meus primos, tanto pelo lado do meu pai, quanto pelo lado da minha mãe, nenhum seguiu, nenhum seguiu, acho que nenhum toca, ou canta afinado, vamos supor, não teve esse dom, e aí eu lembro que depois de uns anos, um primo meu ganhou, ganhou do meu tio, que é irmão do meu pai, o Deuclides, meu primo Ney, que hoje é caminhoneiro, vive, um baita de um motor, um baita de um caminhoneiro, está sempre na estrada, e trabalhando, e o Ney brincava muito também, comigo de lance de música, mas mais era guitarra, coisa assim, um rolão, mas o Ney ganhou uma gaita, uma gaitinha, acho que era 48 baixos, que na época também eu não entendia nada disso aí, da Universal, preta, naquela época já não se via muito a Todesquine aqui, principalmente no nosso litoral, em Tramandaí, que era o lugar que eu morava, eu lembro que diziam que na Casa Ramos, aqui em Osório, existia Todesquine, e existia a Universal para vender nova, chegava ali e comprava, porque a Casa Ramos, era uma casa que vendia de tudo, dentro de bicicleta, ferragem, utensílios para casa, bazar, vamos colocar aqui, vamos explicar um pouco, nós moramos em Osório, eu sou um autor de Viamão, Osório, ela é um pouco retirada da capital, são 100 quilômetros da capital, então ela é quase que uma cidade de interior, de interior, aí tem os distritos, aqui ao redor de Osório, Osório era muito grande, depois foi desmembrando, e formando municípios aqui perto, mas então a gente não tem uma diferenciidade muito grande, só que tu vivenciou mais o interior do que é, então essas coisas de ouvir rádio, mas não é um cara tão velho, tão experiente assim, mas cara, é que naquela realidade, final da década de 90, que mudou tudo, que veio o CD, o DVD, depois, enfim, mas só para fazer, e graças a Deus também, cara, eu digo assim, meu pai e minha mãe começaram a vida deles, às vezes trabalhando com os irmãos, que alguns já tinham comércio, meu pai é natural, na verdade o pai fala da costa do Maquiné, acho que fica próximo a Barra do Ouro, Maquiné, mas eles falam a costa do Maquiné, e a minha mãe de Estância Velha, que é distrito de Tramandaí, não é a Estância Velha, lá perto de Novo Hamburgo e Votina, Estância Velha, interior, campo, e, então assim, eles, a gente graças a Deus, eu sempre tive a chance, de ser um classe média, não que o meu pai não começou do zero, eu vi o meu pai trabalhar de aluguel, eu vi o meu pai comprar prédio, eu vi o meu pai comprar a casa dele, empreendedor, empreendedor, então, mas graças a Deus, eles sempre tinham, tiveram condições, de me dar um apoio, e me dar uma condição, para me estudar, para mim, ter uma vida boa, graças a Deus, assim, bom, então, aí meu primo ganhou essa gatinha, cara, da Universal, e disse, não, vou fazer aula e tal, na época, em Tramandaí, ainda existe hoje, o Adilson Rec, e a Rochelle Rec, que a Rochelle, até hoje, não dá aula, só que assim, o Adilson, dava aula de acordeon, e a Rochelle, como tinha se informado, em teclado e tal, ela dava aula de teclado, aí eu me lembro, que o Ney, meu primo, comentou, não, vou fazer aula com a Adilson, e tal, não lembro, se o Ney, chegou a fazer algumas aulas, mas eu, a minha vontade, era pegar aquela gaita dele, pegar para mim, levar para casa, e ficar para mim, e eu ia na casa dele, e ele disse, vai, eu queria aprender também, cara, tocar, sei lá, e aí ele brincava, e eu via ele fazendo barulho, e eu ficava louco, para ter uma gaita daquela ali, olha aí, eu digo, vai cara, mas eu vejo ele fazer barulho, eu acho que eu consigo tocar, eu pensava para mim, assim, criança, o cara achava que ia botar a gaita, e ia sair para o cana, e eu digo, vai, mas eu acho que eu consigo, eu não vou só fazer barulho, eu vou pegar a gaita, eu acho que se eu tivesse a gaita em casa, eu aprendo a tocar, aí passou-se uns anos, e, nesse meio tempo, desses anos que se passaram, ou um tempo, é como eu te disse, eu não tenho noção, do tempo, se foi seis meses, um ano, dois, como eu gostava muito de bateria, meu pai tinha um sofá, hoje em dia se vê, mas era quadrado, hoje se vê mais quadrado, aqui a cabeceira do sofá, meu pai tinha um redondo, eu peguei uma chave de fenda, que o pai tinha uma ferragem, a nossa chave de fenda Philips, que dela era zero grande, e eu botava um som, naquela época, daí eu acho que hoje a gente já tinha um toca-fita, um toca-disco, não me lembro quem eu escutava também, se eu te disser, eu estou te mentindo, mas eu não lembro quem eu escutava, mas eu botava aquela música, e sentava na cabeceira, e dava-lhe pau no sofá, tanto é que o sofá, se chegava a gente, a mãe disse, não é, sofá, e o Thiago furou, batendo, não sei o que, batendo, não sei o que, e tal, e eu gostava de bateria, 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 não, aí uma vez, o pai dizia para mim, bateria, esse instrumento para fazer barulho, não sei o que, o pai acha bonito o gaita, acordeon, no caso, a gente fala gaita, porque aqui no meu anúncio é, e o meu pai, eu lembro que o pai, uma outra história que eu lembrei agora, eu lembro que o pai teve um autodeskinho de dente de coelho, não sei se, 80 ou 120, dente de coelho, porque ela tinha só dois registros para trocar, e a dele ainda era aquela que era metal, o registro, parecia dois dentão, mas o pai fazia, eu lembro que o pai fazia um ritmo de vals, na baixaria, aí é que está, tem outra coisa que dentro disso, as coisas vão se ligando, que eu também lembrava, mas não lembrava da situação, meu pai sempre teve vontade de aprender, e o pai foi para Porto Alegre, numa idade, que ele já me falou, mas eu não vou me lembrar, ele trabalhou nas casas maçom, que eram lojas grandes em Porto Alegre, vendia relógio, umas coisas assim, sabe, e o pai saiu da costa do Maquiné, e foi para Porto Alegre estudar, e eu acho que com o tempo, ele juntou um dinheiro, sei lá, tinha um dinheiro, e arrumou essa gaita, sei que essa gaita veio para tramandair com ele, e tal, e eu lembro que ele fazia um barulho, mas eu, cara, eu lembro, mas eu não lembro de fixar nisso aí, de ficar perto dele, vendo ele fazer barulho, eu me lembro do barulho, mas eu não me, não me chamava atenção, até porque eu não lembro se isso foi quando eu tinha 4, se eu tinha 8 anos, daqui a pouco, essa história que eu contei da minha tia, da gaita e tal, talvez essa história do pai aconteceu antes, eu sei que depois de umas mudanças, o meu pai acabou dando essa gaita para um outro tio meu, que é cunhado do meu pai, casado com a irmã do meu pai, tio Marino, o tio Marino levou essa gaita para casa dele, não sei se para arrumar, ou ficou um tempo lá, e ele, não sei se queria aprender também, sei que sumiu, acho que ele acabou vendendo a gaita, não sei o que aconteceu, ou a gaita, o tempo foi destruindo, cupim, eles botaram fora, não sei, mas tipo, aquilo não me chamava atenção, nesta época que eu lembro do pai fazendo um barulho, com a gaita, não me chamava atenção, e daí cara, o meu primo com essa gaita, e eu falando, ah, mas eu queria aprender, cara, tocar o instrumento, bateria, o meu pai, não, bateria é coisa de barulho, fazer barulho, cara, não é legal, aí um dia o meu padrinho, padrinho Jesse, padrinho disse, cara, se tu quiser aprender a tocar gaita, o padrinho paga a aula para ti, o padrinho te dá, sei lá, um tempo de aula para te aprender, queria ajudar, ele queria ajudar, na época custava, acho que 20 ou 30 reais por mês, na época, acho que já tinha virado real, mas era 20 ou 30 reais, uma aula por semana, uma hora por semana, custava, o meu padrinho disse, o padrinho te ajuda, se tu quiser aprender a tocar gaita, começou a ficar interessante, aí na época, a condição que a gente tinha, e por saber que tinha o Adilce e a Rochelle ali, eu fui lá no REC, que o REC até hoje tem entrando aí no mercado, no supermercado, que eu acho que é onde a Rochelle ainda dá aula ali, não sei se ela mora ali, na verdade armazém REC, era o nome, e hoje ainda continua, acho que é armazém, não era mercado, era um armazém, eu vendia até as balinhas, aquelas balinhas coloridinhas, que antigamente tu comprava a granel, hoje tem em saquinho, mas antes chegava no mercado, era um papel branco, e tu pedia, eu quero 100, 200 gramas da balinha, e ele enrolava, e eu às vezes caminhava, outra situação que eu lembrei, meu pai fumava o chanceler, que era um cigarro, e só no armazém REC tinha o chanceler, então meu pai cuidava, eu atravessava a faixa de um lado para o outro, que nós tínhamos comércio na beira da faixa, tramando aí, na Fernandes Bastos, e eu caminhava, acho que 400, 500 metros, era o REC, meu pai pedia para ela buscar, eu depois, numa certa idade, eu ia buscar, então eu já sabia onde é que era o REC, eu acho que até já sabia, que lá o Adilce dava aula, porque tinha, tinha outras pessoas, que já faziam aula, e eu sabia, ah, fulano faz aula lá, com a Adilce e tal, aí meu padrinho falou, eu acho que eu fui lá no REC, não me lembro se meu pai foi junto, falamos, não, a Adilce formou advogado, e ele não tem mais tempo de dar aula, mas a Rochelle, está dando aula, aí tá, fui lá, falei com a Rochelle, Zaco, custa tanto, tudo, passei para o padrinho, aí o padrinho não, pode ir lá que o tio, aí claro, já tinha que pagar, todo lugar que era com mensalidade, já pagou adiantada, se não me engano, meu padrinho, não, eu vou te dar aqui duas, dois meses, depois quando chegar no dia, tu avisa o padrinho de novo, mas cara, eu graças a Deus, eu sempre falo, às vezes as pessoas querem me dar, ou me presentear com alguma coisa, eu nunca fui aquele, graças a Deus, aquela pessoa que pede alguma coisa para alguém, não, tu não vai precisar de um favor, acho que hoje em dia, e sempre foi assim, favores, a gente sempre vai precisar, e se puder, devolver aquele favor, é uma coisa maravilhosa, mas eu nunca fui assim, ah não, meu padrinho vai me dar, eu vou lá e vou pegar e tal, não, eu sempre fui com humildade, e eles, ah, mas será, pedi o padrinho, daí, não, mas o meu pai mesmo, não, cara, o teu padrinho falou, eu queria ajudar e tal, não sei o que, pode falar, nós vamos lá e falamos com ele e tal, daí o meu pai, acho que foi junto, a minha mãe falou com a minha madrinha, não sei, mas eles me deram o dinheiro já pra pagar, uma ou duas mensalidades, e, eu fui, só que deitar, instrumento, nesse meio tempo, cara, também, eu acho que eu já tinha pedido a gaita do meu primo, pra trazer pra casa, como o meu primo não usava, já tava em outras funções, meu tio também tinha o pai do meu primo, o tio Crid, o pai do Ney, já tinha o comércio, e se criaram dentro do comércio, aquela gaita ficava mais guardada do que aprendendo, ele não fez aulas, começou a fazer, não se adaptou, eu já tinha levado essa gaita pra casa, a Universal, a Universal, daí que o meu primo ganhou, levei também, não sei quanto tempo antes de começar a fazer as aulas, mas é como eu disse, na minha cabeça eu ia levar pra casa e aprender, botar um som ali, o que que eu fazia? pegava, botava um som, na época eu não sei dizer, cara, o que que é que eu escutava, talvez seriam serranos, que era o que a gente tinha, mais próximo assim, escutava muito, ou eu colocava numa rádio, tipo uma rádio Tramandaí, a rádio Itaramã, que tem hoje em Tramandaí, naquela época, já existia, e eu lembro muito também agora, que nós escutava muito a Liberdade, a rádio Liberdade, que na época, que todo mundo ouviu, que na época rodava muito a música gaúcha mesmo, a música tradicional, né, desde Serranos, Mirins, tinha Barbaridade já, já na atualidade, Monarcas, vários, Tauras, Farrapos, mas assim, é como eu digo, eu escutava, mas eu ainda não tinha que aguar, é o Sulano que estão tocando, eu não sabia, talvez uma bailanta do Tiburço, eu conhecia, porque já, aquilo martelava, e vamos supor, se era a música que rodava na época, ela rodava bastante, então, tu já sabia, essa música é do Serranos, sim, né, acredito que mais ou menos, era o que o meu ouvido, já, já, que eu reconhecia, né, tocava, já identificava, então eu botava ali, e ficava brincando, né, com a gaita, e dançava na frente do rádio, coisa, mas eu sempre fui muito inibido, eu lembro que eu fazia, mas muito sozinho também, fechava ali a porta da sala, do quarto, ficava, aí tá, o Ney, o meu primo disse, não, pode levar, o meu tio falou, não, o Ney não está usando essa gaita, cara, pode levar, leve e faça bom uso, aí eu comecei a fazer aula, né, por, já por ter talvez um, o dom no sangue, né, no primeiro dia de aula que fez, a Rochelle me passou, uma valsa, que eu lembro que o nome é, valsa número 1, a maioria dos professores, é, que a gente conhece, né, eu, eu não tive também, muita chance de conhecer, pessoalmente, outros professores, só vejo falar muito, no Oscar dos Reis, né, que é um grande acordeonista, professor, mestre, mora em Caxias do Sul, até depois eu soube que, ele uma época, deu aula em Porto Alegre, mas como eu disse, eu não tinha, na época eu não tinha acesso, isso, e quando eu tive acesso, ele já não, acredito que não estava mais, no Porto Alegre, que na época eu não ouvia falar, eu vim, vim, eu ouvia falar no Oscar, depois, né, mas é o acesso que eu tinha, então, ah, valsa número 1, ah, cheguei em casa, o cara errava, né, claro, também não, porque daí tu vai aprender a primeira escala de dó, e tal, mas, ah, é uma valsinha, eu tocava, claro, com erros, mas já saia tocando, ah, mas cheguei em casa, tipo assim, eu fiz uma aula das 3 às 4, das 2 às 3, aí tinha, minha mãe tinha recém servido café, só, vamos tomar café, filho, não, não, eu quero, eu quero aprender a música, aquela coisa assim, de querer aprender já de uma hora para a outra, que nem a gente quer, né, a gente não quer pegar a técnica e ir melhorando o elto, já quer pegar ele e já sair fazendo, né, é assim, então não é assim, talvez alguns músicos tenham já um, eu sempre falo, um dom a mais, que eles captam com mais facilidade, e executam com mais facilidade qualquer instrumento, por ter esse dom a mais, eu acho que aquilo ali é um dom a mais, qualquer um pode chegar, né, no seu melhor, na sua melhor execução, praticando, mas tem alguns que já pegam mais rápido, captam mais rápido, né, e às vezes eu digo, não é porque o músico demora um pouco mais para pegar aquilo ali, que ele seja um músico ruim, como eu disse, acho que é um dom a mais, que aquele músico nasceu, que Deus deu, que ele vai lá e pega as coisas rápido, então eu cheguei em casa, não, eu quero tocar, eu quero, eu quero, enquanto eu não, dar uma limpada nessa valsa aqui, eu não, não vou tomar café, aí foi, foi indo assim, fui, eu fiz aula com a Rochelle, uns quatro anos, mais ou menos, só que o que que acontece, cara, é, eu nunca fui também um músico que criei muito gosto, pela música solo em si, eu sempre já gostei mais, talvez por conviver, em casa, escutando as rádios, sempre com a música do pai em si, mais paineira, então, se tinha uma certa dificuldade, de tirar as introduções, dessas músicas, deixa eu te perguntar, mas ela dava aula de piano ou de gaita? De gaita, de acordeon e piano, e piano, mas pra ti ela fazia mais a gaita mesmo, mostrava mais a gaita, só no acordeon, e eu fiz teoria também, só que a teoria, o que que acontece? Ela me ensinava, me explicava, mas eu, ah, tá, escrevia, na hora até pegava, mas nunca cheguei em casa, e estudei a teoria, eu sempre já pegava o instrumento, e queria fazer a prática, porque teoria pra nós aqui, a gente que vive Dubai, ela é um pouco distante da nossa realidade, mas a gente tem que saber, mas é como a gente chega nesse... E antes também, cara, muitos professores usavam, eu acredito, assim, pra facilitar as notas na fita de preço, tá, o acordeon com a escala ali, de dó a si, né, com as notinhas, às vezes as duas oitavas, dependendo do tamanho do acordeon, né, eu lembro que a Rochelle tinha um 80 baixos na época, e, e daí eu lembro que tinha as notas, né, claro, que a minha em casa não tinha, mas é, pra começar a aprender, pra facilitar, ela botava as notas, e aí foi, vai, escala, toca isso, toca aquilo, mas aí eu, ah, cara, eu queria aprender a tocar mais as músicas de bairro, e aí eu lembro que, é, fui uma vez, já conheci o Rogério, que hoje atualmente toca bateria, comigo no grupo Farra, Guimarães, e a gente, a gente já trabalhou em outros grupos também, trabalhamos com o Luiz Claudio, e o Rogério tocou bateria comigo, no bonde da vaneira também, que eu tive uma passagem, o Rogério também tocou comigo, mas tipo assim, cara, esse lance de, 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 de também tocar em banda, e talvez o lance de, de, de sair, daquela coisa de estudar com o professor, ele tocar baile, também um pouco partiu do Rogério, que eu lembro que, apesar de eu gostar, eu não lembro se eu tinha um sonho, não, ah, eu quero ser um músico profissional, eu não lembro disso aí, mas uma vez o Rogério trabalhava no Super Bom, de suplidor, Super Bom, mercado que tem tramando aí, e eu já conheci o Rogério, mas a gente também, ele saia muito com meus primos, e eu só via, ele é, ele é, trabalhava num posto de gasolina, na frente, da loja que o meu pai tinha, da ferragem do pai tinha, então eu via eles sempre, eles andavam envolvidos com mobilete, na época, aquelas motinhas menorzinhas, as gareli, que falavam gareli, mobilete, gareli, então eu lembro que ele andava com meus primos, coisa, ele é uns anos, um pouco mais velho que eu, então eles saiam muito junto, e eu via eles lá, não, hoje nós vamos em tal lugar, da noite, não sei o que, e aí envolvido com aquelas gareli, e aí o Rogério, um dia eu entrei no Super Bom, o Rogério tava numa prateleira lá, e depois, ah cara, tu, comprei uma bateria lá, não sei o que, e tal, tu tá aprendendo a tocar gaita, eu não sei quem é, que foi os meus primos que falaram, eu disse, é cara, eu tô fazendo aula, ele disse, pois é cara, eu comprei uma bateria, acho que eu vou fazer aula na rima, na época eu não me lembro se na rima, quem dava aula era o Benito, não me lembro se era o professor que deu aula de bateria, pra ele, mas eu lembro que nós tava aprendendo, eu e ele aprendendo, assim, aí ele, ó, eu vou, eu tô com a bateria lá em casa, vai lá na minha casa, tal dia, tal hora, coisa, aí fomos lá, daí até brincando um pouco, eu e ele, assim, tocamos, e tocamos o que eu sabia tocar, né, outra coisa, eu me lembro muito também, de uma música agora, que me veio na cabeça dos monarcas, logo que saiu, maneira que me larga pela sala, e essa gaita longa, vai que vai, e eu, lembro que eu já fazia uns barulhos, já tinha feito um tempo de aula, e tal, quer dizer, tomou esse mate, isso não vai esfriar, e aí, fazia uns barulhos, eu lembro que eles queriam que eu fosse tocar aniversário, mas eu sempre ficava com, sempre fui meio envergonhado, assim, né, e, e aí eu, na minha cabeça eu sabia fazer a introdução, mas do meu jeito ali, dois dedinhos, duas notinhas, mas eu fazia, de empate, eu tô moendo, fazendo vai que vai, tô grandão, aí tocava, outra coisa, o menino da porteira, numa música que eu aprendi também, né, aprendi com a Rochelle, aí naquela época, os antigos que tocavam violão, ou um amigo meu também que eu conheci, que é o Rodrigo, o Rodrigo também veio depois a fazer parte de banda e tudo, o Rodrigo, a mãe dele e o pai dele moravam na estância também, e um primo meu, o Rony, que apresentou o Rodrigo, aí o Rodrigo já tocava no violão, cantava umas músicas gaúchas, então nós, ah, tipo, e a gente ia para aniversário, levava o Rodrigo, eu ia junto, e nós se acompanhava, fazia umas musiquinhas que eu sabia, menino da porteira, vai que vai, é uma coisa assim, aí, cara, o Rogério disse, não, mas eu, ah, eu queria montar uma banda, e eu achando, beleza, nessa época o cara não tinha ideia, assim, não, mas eu não tenho musicalidade, eu nem sei tocar nada, como é que eu vou montar a banda, né, cara, mas não também com propósito, assim, tipo, a gente não era tão sonhador, assim, não, mas nós vamos montar uma banda, e tem que dar certo, isso e aquilo, não, vamos montar uma banda para tocar, Rogério também continuava trabalhando, eu era mais novo, só estudava, né, meu pai tinha comércio, mas eu só estudava, nisso eu tinha o que? Uma coisa que eu não ressaltei, eu comecei a fazer aula, eu tinha uns 11 anos, tá, quando eu conheci, quando a gente conversou, eu e o Rogério, para esse negócio, de banda e coisa, eu já devia ter uns 13, 12, por aí, 14 no máximo, já tinha feito o tempinho de aula, é, já tinha feito o tempinho de aula e tal, e aí fui lá, o Rogério estava tocando, brincando, é o Rogério, ah, tem um cara que eu conheço, que, que, que o cara, na verdade, ele até diz que é guitarrista, ou é baixista, mas, aí tem um fulano que vai tocar baixo, daí eu vou botar ele na guitarra, não sei, aí, sei que nós marcamos o ensaio, mas foi só eu e ele, e esse cara, o cara acabou pegando baixo, que não é o Giovanni de Osório, que é um outro Giovanni que tinha entramando aí, que hoje até não sei se ele, onde é que mora, não vi mais, o Giovanni já tinha uma bagagem musical maior, já sabia mais coisas, e eu não sabia acorde quase, sabia um dó maior, um sol, até porque como a gente aprendia as musiquinhas solo, quase tu não aprendia os acordes, fazia aula do acorde, mas tu não acompanhava alguém, tu normalmente tocava a gaita sozinho em casa, então tu não tinha o costume de fazer os acordes, olha só, passa pra cá e você bate, aí, tá, vamos fazer a banda e coisa, aí nós tocamos as músicas, e eu lembro que na época também tinha uma música, que eu acho que era do Pampa, Pampa e Guitarra, que rodava, também na Liberdade, que o cantor na época, eu não sei se, o Pampa e Guitarra acompanhou o de Odilon Ramos, que até hoje é radialista, Odilon é natural de Santo Antônio, acho que tem um programa em Santo Antônio, hoje de rádio, se eu não me engano, ele tinha um Tchamamé, cara, que era, eu não me lembro se o nome era Tchamamésito lindo, mas eu lembro só de um pedacinho, que talvez se eu parar pra relembrar, eu vou lembrar, mas ele era assim, Tchamamésito lindo, 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 Tchamamésito, que cê vai lá sorrindo, lindo, lindo, tão bonitos, uma coisa assim, não sei se é realmente mais por aí, melodia, se eu errei alguma palavra, me desculpe, e eu lembro que daí, e aí ele ainda parava, Tchamamésito lindo, lindo, Tchamamésito, 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 eu lembro que o Rogério fazia essa virada na batera, mas eu tirava a introdução do meu jeito, que eu achava que tá certo, o que eu fazia? lembro que a música, o tom, se não me engano, era em Lá, e eu ali na, na tríde, que se fala da montagem do acorde, o acorde maior, é, o acorde maior, eu fazia, mas eu achava que tava fazendo a introdução, até a introdução, ela era dentro de arpejos, assim, mas eu, no meu ouvido, eu achava que era aquilo ali, tá? então, por sentir falta de tirar as músicas que eu, não, não, ainda não tinha, assim, né, e até hoje, às vezes a gente vai tirar alguma coisa, se tu não, não consegue, eu procuro, um outro parceiro que já toca, a música, ou que a gente acha que tem um conhecimento maior, pra, ó, vulano, o que que é ali que eu não tô, não tô conseguindo descobrir, cara, tá isso, tá vendo? aí eu, já era fã, cara, na época também, a gente já conhecia um pouco do Vozes do Vento, que é uma banda de Osório, que muitos músicos fizeram parte, a gente sabe, alguns, a gente até conviveu, né, outros ainda convivem, uns nem tanto, uns mais história, né, a gente sabe do que convive, né, mas, eu lembro assim, ó, que eu ia muito baile também, na, na, na estância, lá, onde a minha mãe se criou, e eu sentava na beira do palco, e ficava vendo os músicos, isso é uma coisa que eu lembrei agora também, botava uma cadeira e sentava, mas a minha fixação era a bateria, olha aí, cara, sentava na frente, ah, meu pai também foi isso, isso é uma coisa que o cara vai lembrando, eu vou contando aqui, depois tu, vai ter que editar, meu pai trabalhou também, nós morava ali em Tramandaí, nós morava do lado, de uma igreja que tem na entrada, Tramandaí, igreja de São José, e meu pai foi tesoureiro, eu acho, dessa igreja, na época, também, fazia muito baile, a maioria de casais, tá, e aí não podia ir criança, né, mas eu dava um jeito, ou o pai, quando o pai conseguia, conseguia dizer pra mim, não, tu vai ficar aqui, que a dona Júlia, que trabalhava com nós, ficava cuidando de mim, do meu irmão, já tinha o Diego, meu irmão, mais novo que eu, mas já tinha ele, não, tu vai ficar aqui em casa, eu queria ir no baile, pra ver a banda, na época, eu tocava muito os Lucianos, que também é de Osório, é, mas eu ligado em bateria, eu queria ser baterista, e aí eu dava um jeito, ficava escondido na cozinha, ou numa outra sala, que tinha lá no salão, que eles chamavam da secretaria, sei lá eu, escutando e vendo, uma vez até ficou, uma baqueta, cara, mas era, acho que do musical Aquarela, na época, tudo isso aí, eu ficava louco, as bandas vão tocar, não independia de quem fosse, porque na época, como eu disse, o conhecimento, ele era pouco, mas eu vi um cartaz de banda, e eu ficava louco, assim, sabe, e, tudo isso, antes de começar a fazer a aula de gaita, de acordeão, tudo isso aí, antes de começar a fazer a aula de acordeão, e aí, cara, eu lembro que uma vez, um cara, quebrou a baqueta do cara, ou sei lá, e nós subimos o palco, aqueles do salão antigo, eram os palcos em cima, tinha que subir escada, e eu subi, o meu primo junto comigo, o primo Ney, o Ney foi lá, e pegou aquela baqueta, não, não, a baqueta é minha, pai, eu louco pra ele, ele era mais velho, né, e eu louco que aquela baqueta fosse pra mim, né, cara, mas ele já chegou na minha frente, pegou, não, a baqueta eu vou levar, e tal, aí, até depois de um tempo, eu fui na casa dele, ele tinha pego um, pegou um facão, porque eu não sei, e meio que apontou a baqueta, assim, tirou umas lascas pra brincar de alguma coisa, tipo, pô, cara, então eu lembro que eu ia nesses bailes, ia na estância, e via os músicos tocar, mas eu queria era, bateria, cara, eu gosto de bateria, o cara quase louco, falava nos Luciano, e aí também nos Lucianos, eu lembro, que, ah, eles faziam a janta pra banda, eu ficava tudo na volta, ali, olhando os caras, e, ah, os caras tão aí, coisa, né, ficava enlouquecido, cara, olhando aquilo ali, e, aí eu lembro também, os Lucianos, na época, entrou, o Giovanni, que é baixista aqui de Osório, grande músico, grande contrabaixista, baita pessoa demais, amigão, meio assim, a gente da melhor qualidade, tocaram junto, tocamos junto, eu quero, eu quero, eu quero, o Giovanni, só que eu nem sabia, né, isso eu tô contando hoje, porque hoje eu sei que era o Giovanni, tá, daí como eu tava falando, os Lucianos tinham essa, essa dupla, né, de meninos, que faziam um show no baile dos Lucianos, ah, Giovanni, olha aí, ó, e, era, acho que era Kleber e Giovanni o nome da dupla, que na época, eu acho que até eu ligava com o Gê e Giovanni, vamos supor, tá, mas era Kleber e Giovanni, o Kleber ia pro teclado e pra gaita, e o Giovanni pegava o contrabaixo, e eu agora me faltou o nome do baixista do, tu não vai lembrar o nome do baixista dos Lucianos, o Lói, 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 o baixista dos Lucianos, mas eu, cara, eu gostava de tudo, eu conheci o Paulo Luciano, ah, tem o Paulo, o Pedro, que também é irmão, eles eram tudo irmãos, acho que só o Batera, que não era, existia uma outra banda, que também era uma banda paralela, com os Lucianos, que era o musical Norte e Sul, se eu não me engano, que daí o pai do Maicon, daqui de Osório também, o pai do Maicon, é irmão do Zé Luciano, do Paulo Luciano, me fugiu o nome do pai do Maicon agora também, mas eles tinham a banda, o pai do Maicon era gaiteiro e tecladista, assim como o Zé Luciano era dos Lucianos, e tinha aquela outra turma, que daí o Jairo, esse aí baixista, acho que tocava, era no Norte e Sul, não me lembro se o Jairo teve nos Lucianos. É para a galera que está assistindo, para você que está assistindo de longe, de outro estado, enfim, os Lucianos foi aquela banda regional aqui, na cidade mesmo, na cidade de Osório também, que fez muito sucesso, quando eu cheguei em 99, 98 e vim morar em Osório, já era o último cartaz dos Lucianos, dos Lucianos, que era eles de sofá, então foi uma banda que tocou de tudo, não era só Vaneira, é, não era só Vaneira, eles tocavam de tudo, principalmente na época bandinha também, acho que em terceira dimensão, atuais, eu lembro que tinha música, depois com uns anos eu fui descobrir, aquela música que eu escutava dos Lucianos, que eu gostava, era dos atuais, um exemplo, dançando na pista, de longe avistei, uma linda garota, mas se eu escutava o solo, eu ficava louco com aquelas músicas, mas não sabia de quem era, não tinha esse contato, não tinha informação, depois com o passar do tempo, que eu fui, outros que também tocavam direto, atuais, navegando nas ondas do mar, que isso até hoje, a gente aqui no Farra mesmo, a gente ainda toca essa música, dos atuais, que tem história, mas tipo assim, eu gostava de tudo que era música, e aquelas músicas me chamavam atenção, mas eu não sabia quem era, até porque eu vi os Lucianos executando, então não sabia de quem era, e os Lucianos, falando no que tu diz ali, os Lucianos, eles tocavam tudo que era baile de festa, aqui na nossa região litorânea, era tudo, era só os Lucianos, e era casa cheia, sempre, então daí eu, tava via, daí conheci, aqueles guri, cara, que legal, o Cleber e o Giovanni, então quando os Lucianos tocavam nesse salão, perto da minha casa, vai vir os guri e tal, aí depois os guri, acho que acabaram saindo, mas eu ficava naquela expectativa de ver, dois meninos, acho que com nove anos, dez anos, cada um, os guri tocando e cantando, era bonito de ver, eu não me lembro o repertório, mas lembro que eles cantavam, era coisa bonita mesmo, e aí tinha esses bailes, que eu ia na estância, também vi os Lucianos, e também o Vozes do Vento, eu acho que eu conheci, até foi na estância, meu padrinho, Gessi, foi festeiro humano na estância, e contratou o Vozes do Vento, tá, e, eu vi o Vozes Tocar, em Bairro em CTG, lá em Tramandaí, tem o CTG Potreiro Grande, Vozes Tocar, coisa, e eu, nessa precisão, de ir atrás de mais recursos, vamos supor, de querer, melhorar, tirar as músicas, de bairro, as introduções, eu digo, pá cara, eu vou, vou falar com o Juca, que é o Juliano do JJSV, que o nome dele é Juliano, mas a gente aqui na nossa região, sempre conheceu pelo Juca, ou Juquinha, né, aí eu lembro que eu tive uma vez, em Osório, peguei um Nessu, de Tramandaí para Osório, e disse, ah, o Juca, eles moram tudo meio perto ali, o Juca, o Cássio, o Enzo, é do lado ali, correção, tudo meio, é ali naquela, daí eu peguei um ônibus, mas eu não lembro se eu vim sozinho, cara, parece que eu já tinha uma idade, parece que eu vim sozinho, eu vim assim, eu digo, não, eu vou atrás, eu quero achar, eu vou atrás, eu quero melhorar, tinha o WhatsApp, tinha que ir atrás, telefone até tinha, mas aí tu não tinha o telefone, só da casa dele, eu não sei, eu sei que eu pedi informação para um e para outro, e vim, não lembro se eu já tinha falado com ele, em bra, em baile, aí eu vim, e desci na Costa Gama, na época o Andes parava, ainda parava, acho que o Nessu, ali perto da Costa Gama, e caminhei, aí ali eu fui, procurei, disse, não, não é aqui, é lá e tal, bati na casa dele, cara, se eu não me engano, ele não estava, ou eu fui na casa do Cássio, daí disseram, não, o Juca mora é ali, tu vai entrar aqui, é a terceira casa e tal, morava um perto do outro, né, e aí como na época as casas tinham as cores parecidas, tá, isso eu lembro, tanto a do Juca como a do Cássio, eu acho que era a branca com janela verde, daí, ah, tinha me dito mais ou menos que a casa era essa cor, eu confundi, fui na do Cássio, disse, não, o Juca mora ali, aí eu fui, não lembro se eu achei o Juca, cara, parece que achei, olha aí, legal, aí o Juca, não, eu te cobro tanto, né, não me lembro, na época, a gente até, não é o que interessa é o valor, mas eu digo pra gente lembrar que valor tu pagava naquela época, aí eu não me lembro se na época o Juca me cobrou 40 por mês, uma coisa assim, que daí, claro, a da Rochelle também já tinha subido, acho que já estava em 40 ou 50 por mês, e aí o Juca disse, não, cara, eu não te passo, vê o que que tu quer, aí nós começamos a marcar as aulas, não me lembro se as primeiras eu fui na casa dele, e depois, como tinha a rodoviária mais próxima do CTG, o Juca também tocava pra Invernada, vivia envolvido com o CTG, e daí ele disse, não, cara, isso fica mais prático, não é só ir lá no CTG, não, tá, beleza, aí, eu, ia pro CTG, ele tinha uma gaita lá, que eu acho que era do CTG também, uma dente com ele, que daí ele me dava aula, a gaita até nem estava muito afinada, mas também pra ele não ficar carregando gaita na casa dele, pra lá e coisa, ele me dava aula lá, não sei se na época também ele tinha carro ou não, né, e é uma coisa que ele achou mais fácil, então, não, vou lá no CTG, beleza, e aí eu comecei a acompanhar até mais o Voz do Vento, sempre fui fã, mas eu disse, ah, cara, esses guris, ah, é bonito ver eles tocando isso e aquilo, sabe, legal, isso que já era a segunda formação do Voz, pra você que acompanha as entrevistas, já falamos do Voz, Voz do Vento, na semana passada, o João Luiz Correia também comentou, né, o Voz do Vento, enfim, só fica, vê como as coisas vão se interligando aí, gente, olha só. E antes do Voz do Vento, existia um grupo também, que eu acho que o Juca, o Juliano até falou na entrevista dele, que era o Tafona, que foi um, ele contou ali o porquê que saíram do Voz, e montaram o Tafona, e depois pegaram o nome do Voz de novo, e eu me lembro que nessa época o da Costa, a batera do JJ também tocou no Tafona, o Sérgio, o Sérgio Luiz, que hoje mora em Santa Catarina, que também foi cantor do Voz do Vento, também tocava no Tafona. Mas eu já comecei a acompanhar o Voz do Vento, já era o Enzo e o Hamilton os cantores, o Enzo Munari, e o Hamilton Lima eram os cantores. E o Juliano, o Juca, o Juca cantava, já cantava bem, mas não cantava tantas músicas, até por ter esses dois cantores da banda. Sim, sim. Lembrando que a formação do Vozes era o Juca no Acordeon, o Cássio Ricardo, que é do JJ hoje também guitarrista, o Tiago Munari, baixista, que também tocou um tempo no início do JJ. O Tiago Munari, batera era o da Costa, e os dois cantores que eu falei, o Enzo Munari e o Hamilton Lima. E, cara, o que nós tínhamos mais próximo era isso aí, assim, de... que, claro, tinha uma qualidade, isso que eu estou falando, eu vi eles tocar, eu digo, ah, que legal, que bonito, o cara toca muito bem, o Juca sempre executou muito bem as músicas. Bom, os serranos, então, eles eram muito fãs dos serranos. Bato, e escutavam a bailanta do Tiburcio, o som do acordeon, a introdução, era tudo igual, o Juca toca muito bem, ele toca demais, cara, eu acho que eu nunca vou... Não sei, não vou tocar, não vou conseguir tocar isso aí, não sei, eu vi aqueles caras tocando e achavam bonito, e cantando, né, era muito bonito, cara, de ver eles tocar, a formação deles ali, era muito fantástico. E, na época, também, o Voz do Vento animava muito o baile aqui, e, que nem o Juliano ressaltou o Juca, eles daí tocavam em Viamã, outros lugares na região de Porto Alegre. Naquela época, também, eles não tinham uma agenda tão grande, mas vamos supor, rodeios aqui da região, normalmente, eles faziam, né? Legal, cara, ouvir essas, essas pérolas do diálogo. Então, eu comecei a fazer aula com o Juca, fiz um tempo, o Juca me ajudou muito, né, me ajudou, e até hoje, a gente troca, troca alguma ideia, alguma coisa, né, que eu, assim, necessito, eu pergunto pra ele, ele sempre me, né, me ajuda. A gente, claro, por lance de agenda, também não tem um convívio, de muito, assim, ah, se encontrar, pra, mas sempre que eu encontro ele, a gente troca ideia de gaita, de acordeon, de alguma coisa que eu preciso, de uma informação, ele também, né, então, sempre fui fã dele, sempre tivemos uma ligação muito grande. E aí, cara, a questão do Voz do Vento, eu lembro que eu fui uma vez, até, fui, eu não, eu fui de acampar, mas, esse meu amigo Rodrigo, que eu falei, que eu conheci lá no início, tocava violão, coisa, nós andamos envolvidos com o CTG, vivia nos insights do CTG, tio Gaúcho Litorani, tem, entra, manda aí, e a gente ia muito, pros rodeios juntos, e eu lembro que eu fui, eu fui nesse, eu rodei de arroz do sal, com o Rodrigo, tava tocando o Voz do Vento, ó, aí, pode, 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 pode deixar que disseram, o Voz do Vento, eu cheguei pro Edson, o Edson Gunha, que fazia o som na época, o equipamento era dele, o ônibus era dele, o Edson, é, pedi pro Edson, Edson, gravam as fitas pra mim, na época se gravava a fita, e ele tinha um gravador, o Edson gravou, o baile do Voz, deu três fitas esse baile, cara, eu cheguei em casa, o que eu, na verdade assim, esse era um sábado, o que eu mais queria, era chegar em casa, só que eu só vinha pra casa no domingo, no rodeio, que terminasse o rodeio, sei lá, e a coisa que eu mais queria, era chegar em casa, pra escutar aquelas fitas, cara, aquilo eu gastei, tu traz pra frente aquelas fitas, e escutei as três, e, eu não sei, eu acabei passando pro Rogério, bater essas fitas, não sei se o Rogério tem, ou passaram, ele disse que tem até hoje, essas fitas, ou passaram pra alguém, não sei, eu sei que eu não tenho mais, essas fitas, mas eu, pra mim, aquilo ali foi de muito, muito ensinamento, assim, pra, serviu demais pra mim, e, só que é aquilo que eu digo, eu queria tocar aquelas músicas, e aí veio, eu queria tocar bairro, aí veio as aulas com o Juca, né, fiz as aulas com ele e tal, já fui melhorando, assim, ele foi me ajudando em muita coisa que eu não sabia, porque, eu, como eu disse, eu sabia alguns acordes, alguma coisa, né, lembro também que tinha um senhor, pai de um amigo meu, que ele tocava violão, aí ele também me ensinou alguns acordes, até os que eu não sabia, ó, lá maior é aqui, tipo, onde pegava bemol, eu não sabia muito, assim, eu tocava mais em notas, ali, né, mais nas branhas, que nem a gente se fala, e aí quando pegava os bemóis, ele também foi, esse senhor me ensinou uns acordes, aí tá, quando eu cheguei no Juca, daí foi abrindo um pouco mais, e foi onde a gente começou a tocar bairro, formamos uma banda, na época, assim, pra tocar, e aí tocava essas festinhas na volta, ali, alguma coisa, que a gente tinha os parentes que faziam e tal, o nome era Musical Juventude, mas era de tudo, como tinha na época essa questão dos Luciano, e o Zé Luciano tocava gaita e teclado, eu fazia os dois, só que é o seguinte, a mão esquerda, era só pra dar volume, que nem a gente fala, brincando, a mão esquerda, mas as introduções eu fazia, na época, tá, eles tocavam JM, tocavam, acho que atuais, aí, música gaúcha, como eu disse, muitas vezes, tocava as músicas, eu não sabia de quem era, claro, mas não é, tocava, naquela época já existia o Alambrador, que era do Candieiro, né, Bailanta do Tiburcio, eu tocava do meu jeito, né, e Bailanta do Tiburcio, Chão Batido, é, não vou me lembrar de todos, vai que vai, é, tem várias músicas gaúchas que agora eu não vou me lembrar assim de todas, mas era o que nós tocavamos, valsa, a Lembranças do Porca Velha, desde que eu comecei a aprender, sempre, ah, tu não sabe a Lembranças do Porca Velha, vai, eu não sabia, quando eu comecei a tocar ela, eu achei que estava tocando certo também, aquela velha história, mas tocava, chegava nos aniversários, tocava a Lembranças do Porca Velha, e cantava às vezes, mas nunca fui muito também de cantar, sempre tinha que ter algum violeiro que eu acompanhasse, eu ia te perguntar, a cantoria veio dessa parte, veio depois, veio vindo devagarinho assim, e também se eu cantava, não vou saber te dizer se eu era afinado ou não, não sei, ia pegando assim, e aí tá, daí montamos esse musical Juventude, que tocava um baile a cada dois, três vezes, mais ou menos, nós mais ensaiavamos do que tocava baile, é o início de todo mundo, é o início, aí daqui a pouco, bah, mas tocar bailão parece que não está rendendo, né cara, se nós montássemos uma música de uma banda de gaúcha, música gaúcha, talvez a gente conseguiria trabalhar mais em CTG, coisa assim, mas nessa época, claro, ninguém dependia daquilo ali, mas nós queríamos que a coisa fluísse mais, queríamos tocar mais, trabalhar mais, aí montamos o Talento Nativo, olha só os nomes, que na verdade era a mesma turma, mudou o nome, é, jogada de marca, é, mudou o nome de Musical Juventude, para Grupo Talento Nativo, né, todo mundo cartaz, todo mundo pinxado, aí tá, depois de um tempo, porque cargas d'água, o Rogério foi tocar numa banda, fazia uns free, com marca, na época era marca campeira, de Cidreira, né, tem um amigão, um amigão meu, que é o Gito, que era o cantor, era o Gito, o Mário Tressoldi tocava violão, grande Mário Tressoldi, de Tramandaí, né, Mário amigão da gente também, maestro, então, aqui, deixa eu aproveitar, aqui a, o link, né, que comentou sobre o Mário Tressoldi, vai fazer parte da Escola da Vaneira também, na parte da criação dos cursos, tá junto com a gente, então, olha, ter o aval do Mário, com a Escola da Vaneira, é muito importante, Mário, um grande abraço, meu amigo, na época o Mário já fazia, acho que se eu não me engano, o Mário já tava na faculdade, de música, da URGS, ou ele dava aula na rima, quando eu conheci, mas eu já ouvia falar no Mário, entendeu, só não tinha, é, aí era o Mário, cara, depois era o Batera, aí o Rogério entrou de bateria, o Gaiteiro era o Mano de Tramandaí, e aí mano, tá na Escola da Vaneira, grande abraço, eu tive meu irmão, o Mano era o Gaiteiro, do Marca Campeira, o baixista era o Marcelo Melo, que é um amigo nosso também, que hoje mora em Canoas, mas também é natural de Cidreira, eu acho, depois morou em Tramandaí, o Marcelo, cara, eu não me lembro quem era o Guitarra na época, e me lembrei que antes do Mano, no Marca Campeira, tinha o Sérgio, o Sérgio tinha uma gaita verde, uma super 6, só que eu tô lembrando dessas coisas, porque assim, foi mudando o Marca, na verdade, foi por onde o Rogério entrou, e entrou, aí tá, tá, o Mano Gaiteiro e tal, eu não me lembro se eu conheci o Mano já no Marca, acho que foi, ou o Mano tocava para Invernada, antes eu já conhecia ele no Imbé, o Mano morava, acho que nasceu no Imbé, e mora até hoje, e aí eles, não, aí o Rogério foi, acabou o Rogério entrando para o Marca, e arrumaram, já que a nossa banda ali, o talento nativo tinha meio que se dispersado e coisa, o Rogério arrumou para mim entrar também, então nós tínhamos dois gaiteiros, o Mano e eu, né, o Mano já tocava muito bem, o Mano tocava a gaita ponto também, ainda toca, acredito que toca, não sabia cara, o Mano nunca me contou isso cara, e aí ele até fazia um momento no baile de gaita ponto, tocava muito bem assim, o Mano já tocava muito bem, tipo eu, a vida tocando assim, e o Mano toca bem né cara, e devo ter aprendido alguma coisa com ele também, vendo ele tocar assim sabe, e me lembro que as introduções ele tirava muito parecido, na época, foi na época forte assim da castelhana, tinha aquela do Che também, ao som de um gaitaço, e o Mano tocava, tirava em cima as introduções, ele tinha um ouvido muito bom, e eu tirava às vezes, bah mas não está igual né, daí eu via como é que ele fazia, e aquilo ali já serviu também bastante de aprendizado, porque tu ia limpando as coisas que tu fazia errado, entendeu, ou que as dele soavam para mim que estava mais certo, mais próximo né, saber certo se era aquilo ou não, a gente também não sabia, e aí dá, dali aprendi, coisa foi, daí um tempo o Mano saiu do Marco, ficou só eu, aí do Marco Campeira, já existia esse nome, fomos registrar, ver não sei o que, aí existiu o Marco Campeira, não deu, aí não, quem sabe botamos o Marco Fandangueira, acho que fui eu que dei a ideia do Fandangueira, mas não quero mentir, mas se eu não me engano foi, e foi registrado o Marco Fandangueira, aí, de Cidreira, é, de Cidreira, grande abraço, aí com o tempo, cara, a gente tocou também um ano, dois, só que a gente tocava pouco, e a maioria também não vivia da música, sim, todo mundo trabalhava, o Rogério trabalhava, era frentista no Polo Cicciel, o Gito trabalhava no Cartola em Cidreira, todo mundo tinha, o único que não tinha uma outra coisa, era eu, porque eu era mais horizonte, então eu mais estudava, né, e nessa época, eu acho que eu devia ter uns 16 anos, 17, por aí, tá, aí do Marco também, cara, se eu não me engano, no Marco, um pouquinho antes, no musical Juventude, ou no Talento Nativo, eu conheci o Beto, que é o Betinho de Tramandaí, que o Beto teve sonorizações muito tempo, no início, o nome da sonorização dele era Cia do Som, e eu lembro, uma vez ele colocou pra nós, ainda acho que era o musical Juventude, nós tocamos um baile, ali na Indianópolis, em Tramandaí, que é um baile da Indianópolis, numa paróquia, e o Beto colocou, o som do Beto, cara, que sonzeiro, nós não conseguia tocando, com o Retorno, coisa arada, né, que a gente não tinha, tinha um som, mas era um, que nem os do Rogério, era um acacaiado, e, e daí, cara, o Beto botou o som e tal, e aí, dali, a gente conheceu o Beto, e o Betinho, na época, tinha ficado com esse ônibus, que era do Voz do Vento, e colocou pro Marco, aí depois veio mudando, trocou de ônibus, pegou um ônibus mais novo, mas, tipo assim, o Beto sempre tava no nosso meio, fazendo som pro Marco, a Fandangueira, e tal, e amizade, eu já conheci o Beto, entramando aí, mas não tinha vínculo de amizade, meus primos, que tem uma idade a mais do que eu, saíram, o Beto me contava, que o Beto andava no Escort, pai dele tinha um Escort, Cidere 3 conversível, então fala, ah, o Betinho, eu conheço o Betinho, andava no Escort, pai dele tinha um Escort top, e tal, e aí, cara, passou o tempo, não sei se o Marco tocava pouco, e, lembrando as, é, lembrando as coisas, o Marco tocava uns bailes, tocava até bastante, baile de festa em Cidreira, baile de rodeio, CTG de Pinhal, mas nós não tínhamos agenda, era tipo assim, se tivesse um baile por semana, e olha lá, né, mas na época nós já tínhamos uma turma que gostava da gente, e tal, e tal, assim, e aí não me lembro se nós demos uma desanimada, ou o que que houve, e eu lembro que também um amigo lá de Tramandai, que é o João Paulo hoje, da dupla João Paulo e João Neto Siforiano, o João Paulo foi batera de várias bandas, mas aí pegaram, acho que ele tocou no Vozes, tocou no Vozes também, o João Paulo tocou no Vozes, o João Paulo, eles saíram de uma banda que eles estavam tocando, e o cara que montou a banda, que ele entrou, que eu toquei junto, tinha comprado o nome do Buxincho, do grupo Buxincho, então nesse meio tempo do Marca, Pará e coisa, eu toquei um tempo no Buxincho também, que o João Paulo me levou, era pra ficar eu e o Rogério, o Rogério fazer batera com o João Paulo, e eu tocar gaita junto com, na época era o Bereu, o gaiteiro do Buxincho, ficar os dois, aí por que cargas d'água, não lembro se o Rogério não ficou, porque eles não me lembro o motivo, se era grana, o que que era, que não deu certo, eu fiquei, mas eu fiquei aqui uns dois, três meses, e também acabei, era uma banda de Porto Alegre, daí não me adaptei muito, assim, não precisava morar lá, que é o Buxincho, que é o Buxincho até hoje, já mudou a formação, mas é o Buxincho até hoje, daí cara, eu voltei pra Tramandaí, não me lembro se daí eu toquei outro estilo, porque pra te dizer a verdade, até Pagode eu toquei, teclado né, não com acordeon, o senhor não sabia, é, nós tínhamos uma banda ali com o Sandro Araújo, o Sandro, parceirão, o nome da banda era Integra Samba, mas assim ó, também tocava um show, uma vez aqui outra, montava um show pra tocar na Festa do Peixe, ou pegava alguma casa, que tinha um, botava banda de Pagode, e eu fazia o tecladinho né, também só com a mão, só com a mão direita, a esquerda era pra dar volume, mas fazia os solos, fazia o acompanhamento, linha, string, coisa né, mas eu nunca, ah, que era uma banda de Vaneira né cara, banda de Vaneirão e tal, aí daqui a pouco, o Beto me ligou, cara, o Betinho do som, o Beto me ligou, o Beto tava fazendo, sonorizando, o grupo Quero Quero, e, eu já tinha ouvido falar, várias vezes do Quero Quero, mas é como eu disse, tudo isso muito distante, muito distante da gente, e, não tinha, Tramandaí é interior, e Osório, hoje cresceram muito, mas também era tudo, cidades nossas do litoral, era tudo interior, aí o Beto chegou, e eu me, cara, tu não, não quer fazer um teste no Quero Quero, lá, cara, eles querem botar mais um gaiteiro, saiu o gaiteiro lá, não sei o que, na época, eu acho que era o Samuka do Acordeon, Samuel, e o Samuel saiu, e, eles querem botar um outro gaiteiro lá, já tinha o Alex lá, o Alex Rosa, grande, toca demais, canta muito também, um abraço aí, acho que logo, logo não bateu papo aí, o Alex tinha que, tinha que estar aqui, cara, ele tem história pra contar, aí o Beto disse, cara, não quer ir lá fazer um teste, mas eu fiquei assim, coisa, porque quando eu fui pro Buxincho, eu me lembro que o Rogério ficou bem chateado, assim, porque eu meio que larguei a banda, eu não lembro se o Marca terminou, porque eu fui pro Buxincho, uma coisa assim, porque quando tocava pouco e tal, né, ah, mas se o Thiago sair, daí a banda vai parar, é coisa, banda no início, ali, o Marca também, aconteceu uma situação assim, que daí, quando eu falei pro Rogério, ó, o Beto me falou lá, ah, mas tu vai, vai deixar nós na mão de novo, uma coisa assim, sabe, aí, eu nunca fui de sair, todo mundo que me conhece, sabe que eu, nunca fui de ficar 3, 4 meses, um ano na banda e sair, se eu saio, foi por uma opção minha, ou por alguma coisa, que a gente não esperava, que acontecesse, né, mais não, que eu nunca fui de estar pulando, de galho em galho em banda, tá, e aí, o Rogério falou, daí, mas depois, o Rogério disse, não, cara, mas é uma boa oportunidade, tem que ir, vai, esquece o que eu te falei, aí, eu lembro que nós chegamos no Farrapo, suí com o Beto, o Beto morava em Tramandaí, e, e tinha o ônibus, ele sonorizava o quero, o quero, e o quero, o quero viajava no ônibus dele, olha só, chegamos em Tramandaí, o Giovanni, eu já ouvia falar, mas eu não tinha amizade com o Giovanni Baixista, que aí, o Giovanni é aquele que fazia show, quando era, quando era, tinha nove anos, sei lá, nos Lucianos, que é o Baixista, foi o Baixista, o Quero Quero, por muito tempo, aí o Giovanni, eu acho que nós passamos em Osório, ele foi junto, só que nós chegamos lá, já estava o pessoal do Quero Quero, tipo, numa, sentado, nas cadeiras, passando umas músicas, vocal, e coisarada, e eu cheguei, eles me deram oi e tudo, mas como a gente não se conhecia, eu fiquei com vergonha, e eles também não, eu estava ali, né cara, ensaiando e coisa, ficaram na deles ali, ensaiando e eu quieto, né, e eu digo, pá cara, mas o que eu quero aqui no meio, esses caras, os caras, Deus livre, cara, a musicalidade dos caras, eu na época, nem sei se eu sabia falar musicalidade, né, mas eu estou, hoje, é uma coisa assim, que tu via, pá, o cara toca muito, os caras cantam, olha o vocal, ficava, sei lá, eu digo, cara, não é pra mim isso aqui, cara, mas, vamos tentar, como eu ia ser um segundo gaiteiro, eu ia acompanhar, fazer os descansos do Alex, né, tirar alguma coisa, pra ajudar ele, ele era o gaiteiro, e eu fui pra ajudar, pra dar uma força, e aí, tá, beleza, depois começaram a conversar comigo, pra ver, como é que eu ia me comportar, né, aquela, ah, tu é da onde, como é que tu começou a tocar, aquela coisa toda, tá, vamos ver o que que vão tocar, eu lembro que na época, a gente já tocava bastante, muito em baile, toca até hoje, a nossa vaneira, a primeira que eu falei, qual é que tu sabe tocar, a nossa vaneira, outra que eu toco, lambrador, não me lembro mais alguma, tá, mas duas, três músicas, isso é uma coisa que eu me senti muito em casa, e eu acho que me facilitou, e acredito que toda banda deveria fazer, tipo assim, não me largaram na fogueira, eles perguntaram pra mim, o que que eu sabia tocar, porque, ah, depois tirar as músicas, isso aí, ou pegar o repertório, isso já é um outro processo, né, a não ser que o cara venha acompanhando a banda, e sabe todo o repertório da banda, é diferente, o cara chega, não, cara, pode puxar qualquer uma, que eu sei o repertório, mas não, eles procuraram me deixar à vontade, e tocar o que eu sabia tocar, pra tipo assim, não vamos derrubar o cara num teste, entendeu, aí eu sei que falei duas, três minutos, ok, que eu sei o que eu sei, que eu sei o que eu sei,